Que cenário incrível! Saiu, tá aí, olha aí galera dos aqui que é isso! Aí galerinha, estamos aqui hoje aonde guarda muitos segredos. Aqui perto era um convento, que hoje em dia é desabitado e está em ruínas. E não deixaram a gente gravar por motivos de não quererem mostrar o local aonde é. Mas pessoal, nesse convento antigamente existia aí um ladrão. Uma pessoa que trabalhava lá dentro e roubava muitas coisas. E normalmente quem mora num convento não sai de lá. Então essa pessoa devia estar roubando pra quando saísse de lá, levasse tudo e começasse uma vida já melhor a partir dos frutos dos roubos. Mas ele foi descoberto pelas pessoas lá dentro e acabou indo embora, banido desse lugar. E as coisas que ele roubou ficaram por aqui. Só que ninguém sabe aonde que está até hoje. Então, hoje em dia, vamos ver se a gente encontra esses roubos que esse tal funcionário aí, esse convento fez. Bora comigo? Vamos lá em mais uma aventura com o Gia Jr. Esse navinho, vamos lá. Opa, apareceu alguma coisa que já. Cheguei, cabra bem. Olha aí. Que que é isso? Peça linda, gente. Isso aqui é prata. Olha aí. Caramba. Que peça que é essa? Parece o desenho de um pássaro. Parece a base de um pássaro aqui. A parte da bunda do pássaro. Não parece, gente? Até parece que a que vinha aqui, eu estou achando que era um cisne, algo do tipo. Deve ser um porta, sabonete aí, alguma coisa assim. Mas bonita peça. E de prata, pesada, viu? Vamos lá, vamos continuar aí. Vê o que mais a gente acha. Obrigado. Não, vem aqui, gente. Vamos ver aqui. Está aí ainda, gente. Vamos lá. Está para cá, ó. Está ali, gente. Vamos lá. Está mais para cá. O que é isso? Olha aqui, gente. Tem alguma coisa ali. Olha aqui, ó. Mostra ali, câmera. Olha aí. Tem algo aqui, ó. Já vi que é algo metálico. Olha aqui. Eita. O que é isso? Eita. Olha aí, galera. Tem uma cruz. Nossa. Nossa, acho que eu arrebentei, pessoal. Olha aí, ó. Uma cruz. Minha, nossa. E, ó. Tem aqui mais coisa aqui, ó. Não consigo tirar ainda. Vou tomar cuidado que parece ser uma corrente que tem aqui. Olha aí. Nossa, pessoal. Que coisa que é essa? Caramba. Olha aí. Parece que tem alguma coisa aqui atrás também. Olha ali. Parece um negócio de madeira isso aqui, ó. Que que é isso? Nossa, pessoal. Agora eu fiquei assustado. Será que alguma coisa aí do... Que foi roubada do convento? Tá com cara, né? Opa. Tá preso... Tá preso embaixo da raiz. Tá saindo. Olha aí, galera. Que coisa linda. A cruz aí, ó. Que cenário incrível. Nossa. Saiu. Tá aí. Olha aí, galera do céu. O que que é isso? Caramba. Olha aqui. Uma imagem ali. E parece ser um... Um terço isso aqui, viu? Tenho quase certeza que isso aqui é coisa que foi roubada aí, pessoal. Olha aí. Opa. Já vi barulho que tem coisa dentro. São... São livros? Parece livros isso aqui, gente. Olha. Formato de livros. Caramba. Que coisa doida, galera. Deixa eu tirar isso aqui. São livros falsos que chamam, não é? São de madeira, ó. São feitos pra esconder as coisas mesmo, ó. Nossa. Vamos pegar o terço aqui, ó. Nossa. Tamanho desse terço. Nossa. Que coisa linda esse terço. Tá aqui, ó. A cruz do terço que eu puxei sem querer, pessoal. E tá com o tempo que tá aí, né? Acaba... Mas dá pra arrumar, ó. Tá bem facinho de arrumar. E vamos pro que interessa aqui mesmo, ó. Que é o que eu mais tô curioso, galera. É isso aqui. São livros, parece, ó. Tem barulho lá dentro. E agora? Como é que abre isso aqui? Opa. Não, não é aqui. Não, aqui vai quebrar. Deixa eu virar aqui. Opa. Olha aqui, do outro lado é diferente, gente. Tem algo... Ah, olha aqui, ó. Não tá cadeado, gente. Preciso de uma... Madeirinha pra tirar ali. Essa aqui não tá dando. Aí, foi. Olha aí, saiu. Minha... Nossa. Olha aí que coisa linda, pessoal. Nossa, que... Com toda licença e com todo respeito. Vou tirar minha luva. Porque a coisa ficou séria aqui agora, viu? Parece uma caixinha aqui, ó. Uma caixinha muito bonita de veludo por dentro, sei lá. Olha aí, ó. Muito bonita mesmo. Olha o que que tem aqui. Nossa. É uma cruz, galera. Olha aí. Que cruz linda. Vou deixar dentro desse pote aqui. Pra não sujar. Vamos ver. Tem, ó. Ó, não sei o que que é isso aqui. Ah, é de prender na roupa, galera. Mas, não sei o que significa que tá nele ali, ó. Muito bonito também. Vou deixar aqui dentro. Esse aqui. Nossa. Uma imagem. Olha aí. Que coisa linda, gente. Com certeza é fruto dos roubos aí. Uma chave mais antiga do que, não sei o que. Enferrujada. O que que abre essa chave, gente? Agora fiquei curioso. Nossa. Linda demais. E vamos ver o último aqui. Mais um terço, galera. Olha aí. Que terço lindo. Nossa. E é isso, pessoal. Será que é só isso mesmo? Opa. Ainda tem barulho aqui, pessoal. Agora ficou estranho, Nagus. Ué. Ainda tem barulho. Como é que abre? Será que tem que... Alguma manha aqui pra abrir? Ou é? Ó. Ele se mexe aqui, ó. Porque tem coisa aqui ainda, galera. Nossa. Nossa. Não quero quebrar. Como é que tira? Aí. Eu acho que consegui. Também tem quebrado. Nossa. Um compartimento secreto. Nossa. Olha aí, galera do céu. São... São talheres de prata. Nossa. Um, dois, três, quatro. Olha só em cima. São rosas. Que talheres lindas, gente. Minha nossa. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Era isso que tinha ali. Dez talheres de prata. Que coisa linda, pessoal do céu. Acho que agora foi tudo, viu? Caramba, gente. Que achado incrível. Que sensacional isso aqui, viu? Fica aí com vocês, pessoal. Eu vou limpar um pouquinho isso aqui também. E vou deixar bonitinho aqui. E deixar um tape final pra vocês. Mas essa aí foi a partinho aqui. Vou tentar encontrar mais coisas. Se eu encontrar, vai ter mais partes aí. Até a próxima aventura com o Ginho Júnior. E que achado, hein, galera? Muito lindo. Até a próxima aventura aí com o Ginho Júnior. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima aventura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí